Fala galera, beleza? Fazendo esse vídeo aqui rapidamente, que é pra tirar a dúvida de uma galera aí que perguntou, né? Em um vídeo que eu fiz, de um review desse fone Deadfire W800BT, né? Que eu fiz um vídeo explicando como trocava essas espumas aqui E algumas pessoas me perguntaram sobre essa espuma superior, né? Que é a chamada Headband Então basicamente, essa espuma aqui, eu nunca troquei ela, beleza? Mas eu já havia feito algumas pesquisas, inclusive ela tá precisando trocar E basicamente é o seguinte, essa espuma, ela tem uma cola Ela é diferente dessa, né? Que é por encaixe Ela tem uma colinha aqui, ó Deixa eu ver se tem como mostrar aqui Mas se você for puxando aqui, ó Ó Ela vai saindo, ó Então, basicamente, essa espuma pra você fazer a troca, você vai realmente tirando, né? Com devido cuidado e tal Puxou Você vai ter comprado a sua Headband A substituta dessa E existem algumas Headbands que vendem por aí Que ela já vem com a fita autocolante Então, basicamente, você pegaria a Headband Tiraria o autocolante Colocaria no espaço aqui Apertaria, apertaria, apertaria Falaria o procedimento, né? Que talvez vinha aí explicando E estaria novo pra estar utilizando Porém Existe também a possibilidade da Headband que você comprar não vir com esse autocolante E daí você vai ter que Basicamente utilizar uma fita da 3M, né? Daquela marca 3M Que é uma fita dupla face Eu vou estar deixando também aí O link dessa fita Mas é uma fita padrão aí, tá ligado? Da 3M Essa aqui, ó Essa fita aí Então você estaria pegando a sua Headband, né? Já teria retirado esse aqui Você pegaria a fita dupla face Colocaria certinho Atrás da Headband Tiraria a peliculazinha Pra ficar dupla face Colocaria aqui Apertaria, 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 apertaria Deixaria dar uma fixada Pode até deixar um tempinho de canto assim, né? Pra dar um reforço E depois estaria aí pronto pra estar utilizando, beleza? É bem simples, na real Tirando que esse fone aqui Eu já tenho bastante tempo Também indico muito esse fone aqui pra galera Tá ligado? Acho o som foda, tá ligado? E é um fone que a bateria dura demais Então Esse review foi mais aí Pra poder Tirar essa dúvida, né? Que a galera tava me perguntando No outro vídeo lá das espumas Beleza? Então Se você curte também esse tipo de vídeo Se inscreve no canal E deixa aquele like Que você ajuda bastante o meu trabalho E os links vão estar aí Pra você tá dando uma olhada, beleza? Tamo junto, galera!